E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colust volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, hoje vamos falar sobre o polêmico caso da atriz da Tris. Eu sei que muitos de vocês vão fazer piadinha, a atriz da Tris. Eu cansei de ler esse comentário nos vídeos passados, mas sim pessoal, vamos falar hoje sobre a atriz da Tris, a nossa querida Anna Schaeffer. Bom pessoal, vamos lá. Para quem não sabe, para quem não está muito por dentro da série de The Witcher, recentemente nós estamos tendo vários vazamentos de vídeos da produção da série. Inclusive nesse vídeo aqui eu vou deixar ao fundo mais um vídeo que vazou da Tris contracenando lá e tal. Então eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre isso, porque é apenas um vídeo mostrando ela andando e tal, contracenando ali. O que eu quero retratar com vocês aqui pessoal, é sobre a polêmica que se criou e que vem tomando proporções astronômicas a respeito dessa atriz. Bom, muitas pessoas nos últimos vídeos que eu venho fazendo sempre vem comentando. E não é só aqui no canal pessoal, eu percebi isso aqui no geral mesmo, em grupos do Facebook, em outras comunidades. Eu notei que o hate em cima dessa atriz depois desse vídeo que vazou dela já com a aparência ali da Tris toda caracterizada. O hate vem crescendo e vem crescendo bastante. A galera cada vez mais comentando que ela não parece atriz, que ela não é nem atriz dos livros, nem atriz dos jogos. Como eu já falei aqui no canal, inúmeras vezes a série de The Witcher da Netflix vai ser baseada nos livros. Então esqueçam Tris ruiva, esqueçam Tris com decote. Pessoal, isso não vai ter na série. Não vai cara, a Tris dos livros ela é diferente. Só que assim, eu já sabia que naqueles vídeos iriam ter as pessoas que jogaram jogos e não conhecem os livros que iam reclamar. Só que teve a galera que leu os livros e também reclamou. Então, vamos debater esse assunto aqui. Eu vou passar um pouquinho pra vocês do que eu sei dos livros. E aí a gente vai ter uma ideia se realmente a Netflix tá pecando na caracterização da Tris ou não. Bom pessoal, importante ressaltar novamente, como eu falei com vocês aqui, esqueçam a Tris dos jogos, beleza? A CD Projekt, ela mudou bastante a personagem, a caracterização dela foi totalmente mudada. Cor de cabelo, forma de se vestir. A própria Tris dos livros, ela não usa decote porque ela tem uma puta cicatriz no peito. Então, ela não usa de forma alguma decote. Já nos jogos, nós vimos aí que ela sempre tá de decote, então esqueçam a Tris dos jogos. Vamos tocar aqui na Tris dos livros. Galera, a Tris dos livros, ela é descrita da seguinte maneira. Cabelos são retratados como longos e cacheados de cor castanho com reflexos dourados e seus olhos são azuis como safiras. Bom, então, essa é a descrição da Tris nos livros. Nós não temos, galera, em momento algum descrição de cor de pele, isso nós não temos a respeito da Tris. Somente essas descrições que eu passei pra vocês agora. Bom, nos vídeos que vazaram da Anna Schaeffer como a nossa querida Tris, nós podemos ver que ela não tá com os olhos azuis, obviamente, pelo menos pelo vídeo, que não tá com uma qualidade muito boa. A gente não consegue ver ela com os olhos azuis. Porém, a questão dos cabelos longos e cacheados de cor castanho, ela tem, só que o cabelo dela pode ser que seja muito cacheado. Eu acho que esse é o ponto que a galera tá até um pouco estranhando, né? Porque o cabelo dela realmente, ele é longo, só que ele é bastante cacheado, até um pouco armado e tal. E a questão de reflexos dourados, né? Pode ser uma questão literária. Porque isso, pelo menos na série, eu não sei se a gente vai conseguir ver reflexos dourados no cabelo dela. Não sei, mas a questão do cabelo, ela se enquadra um pouco. Outro ponto que o pessoal vem criticando bastante, é porque eu li em alguns fóruns que a galera vem falando que a origem da Tris, né? Ela teria os traços meio que eslavos e não teria nenhuma ligação com a atriz que está interpretando ela hoje. Eu sei que tá uma confusão falar a Tris, depois a atriz, mas vocês estão me entendendo. Então, pessoal, tem também a galera que defende que a Tris teria ali a sua origem, né? Com traços eslavos e isso não estaria se encaixando dentro dos padrões da série da Netflix. Porque, de fato, a Anna Schaeffer, ela é, né? Ela é um pouco parda, eu não sei exatamente, né? A questão ali, mas ela não é, enfim, cara, branquinha, cor de fantasma, ela não é. Então, isso o pessoal tá estranhando bastante, a galera vem ali criticando, que a Netflix tá querendo fazer aquela questão de inclusão e blá, 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 blá. E aí, o hate em cima dela está crescendo bastante. O pessoal tá, né, como eu falei, com a Tris lá dos jogos na mente e nós não vamos ter, galera, essa Tris. A Tris que nós vamos ter no jogo é essa Tris aí, cara. Por mais que ela não esteja, né, 100% fiel ao livro, né, pelo menos visualmente, a gente sabe que questão de olho azul e tal, isso na minha opinião, galera, não interfere tanto, velho. Cor do olho dela pouco importa. O cabelo, pra mim, tá ok, tá ali, né, cacheado, tá longo, igual é descrito nos livros. Só que eu acho que realmente importa a gente ver a atuação dela. O pessoal tá pegando e tá simplesmente acabando com a mulher. O hate tá muito grande, cara, falando que a série vai ser uma merda por conta disso, que essa atriz não tem nada a ver com a personagem. Só que, cara, como eu falei, nos livros eles não descrevem cor de pele, o Sapkowicz não descreve cor de pele, nem nada do tipo. A descrição que nós temos dela é a descrição que eu falei pra vocês. É cabelo, cor de olho e só, cara, basicamente. Vocês estão me entendendo? Então, a gente pegar uma personagem como a atriz, que veio dos livros, né, e acabar querendo criar uma imagem na nossa mente e achar que aquilo é 100% real e fiel e que a Netflix não está seguindo, não é certo, galera. Não é certo, ok? E vale lembrar que o próprio criador dos livros tá participando com a Netflix da série, ou seja, ele tá vendo todo o figurino, toda a questão dos personagens e eu tenho certeza que ele tá vendo, cara. E, bom, eu espero que caso fosse alguma coisa que estaria totalmente fora do padrão, ele iria falar, ó, minha personagem, ela não é assim, ela é amarela, ela é azul, ela tem cabelo vermelho. Então, cara, fiquem tranquilos, galera. O hate tá muito grande. Todo vídeo que eu posto aqui sobre The Witcher, da série The Witcher, vocês comentam, né, depois, principalmente, da questão do vídeo da Triss, muita gente aclamando, que merda, etc, e tal, blá, blá. Eu entendo vocês, galera, eu entendo que muitos de vocês vieram dos jogos, só que fiquem calmos, vamos ter calma, deixa os caras lançarem a série. Como eu falei, eu não achei que a Anna Sheffer, como o Triss, está horrível, igual a galera tá falando. Pode ser que ela não seja 100% fiel aos livros, com as poucas descrições que nós temos, só que eu acho que isso não vai interferir na atuação dela e no impacto da série, vocês tão me entendendo, né? Porque ela tá usando ali um vestido bege, um vestido marrom, eu até li sobre isso, que o vestido dela parecia vestido de, sei lá, não estava condizente com a Triss, o vestido que ela estava usando naquele vídeo. Então, cara, pera lá, galera, é um vídeo que vazou numa qualidade ruim, então vamos ter calma, ok? Vamos aguardar, deixa a Netflix lançar a série. Como eu falei anteriormente, tudo bem que ela não está 100% fiel ao livro, né, pelo menos com o pouco que nós temos, mas eu acho que tá bem caracterizado, então vamos aguardar aí. E novamente, esqueçam a Triss dos jogos, beleza? Bom, galera, então é isso, essa aqui é a minha opinião a respeito de toda essa polêmica que foi criada, que foi gerada sobre esse assunto da Triss. Vamos ter calma, comenta aí embaixo sua opinião com respeito, beleza, galera? Sem aquela questão de ficar xingando e tal, tenha calma, velho. Comenta aí o que você achou com opinião, né, com o respeito que nós vamos debater aí na aba dos comentários, certo? É isso aí, pessoal, ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia! Tchau, tchau, tchau!